A Conferência Nacional da Educação é um mecanismo de mobilização e diálogo entre o governo e a sociedade civil que busca no presente a construção de rumos para a educação do futuro, tendo como princípio a participação de diferentes segmentos sociais, a pluralidade de ideias e a equidade territorial e social em todas as etapas do seu desenvolvimento. Seis audiências públicas foram realizadas em Fortaleza e no interior para que fossem debatidos os seis eixos temáticos da Conai. Foram eles, papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, qualidade da educação, gestão democrática e avaliação, democratização do acesso, permanência e sucesso escolar, formação e valorização dos profissionais da educação, financiamento da educação e controle social e justiça social, educação e trabalho. A partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil tornou-se uma república federativa por cooperação e a nossa carta magna alçou estados, distritos, federais e municípios à condição de entes autônomos e de interlocutores juridicamente reconhecidos na Organização da Educação Nacional. A vigência do Estado Democrático de Direito estimulou o surgimento na sociedade brasileira de espaços democráticos para a construção de políticas públicas, entre as quais destacamos a Organização de Conferência Nacional de Educação. Mas eu queria fazer a primeira pergunta que é a seguinte, quando será possível a erradicação do analfabetismo do Brasil? É a primeira pergunta, vou começar ali com o deputado Bartobruno. Bom, Jonas, é um prazer estar aqui com você, com a professora Carmencita, professor Zezé Medeiros, nós três somos delegados para a Conferência Nacional de Educação, que vai acontecer brevemente. E essa Conferência Nacional de Educação, ela vai dar subsídios para a elaboração do Plano Decenal de Educação. Hoje nós estamos concluindo o plano de 2001 a 2010 e nós vamos dar os subsídios, vamos dar as condições para que o governo e o Congresso Nacional possam votar o plano para os próximos 10 anos, 2011 a 2020. E um dos desafios é justamente esse que você acaba de colocar. Nós temos que criar condições para que todas as crianças, jovens e também adultos tenham acesso à educação, eles possam permanecer nas escolas e eles possam ter sucesso como estudantes e garantirem a aprendizagem, que é um direito constitucional de todo brasileiro. E um dos grandes desafios, você colocou muito bem, o Brasil ainda é um país que tem 11 milhões de pessoas acima de 15 anos analfabetas. Nós temos aí praticamente 10% da população acima de 15 anos analfabeta. É um índice exagerado, é um índice muito grande ainda, até mesmo para a América Latina, que o Brasil é um dos países que tem um dos maiores índices de analfabetismo no nosso continente. É bom lembrar que houve alguma mudança, houve alguma melhora. Eu me lembro que em 1970 o Mobral tratava naquela época de tentar erradicar o analfabetismo e naquela época eram 30 milhões de analfabetos. Reduziu consideravelmente, mas ainda é um número vergonhoso para a nossa população. O governo federal tem o programa Brasil Alfabetizado, que é um programa interessante, que o governo faz convênios com os governos estaduais, com os governos municipais, mas nós ainda não fomos capazes de erradicar essa grande mazela do nosso país, que é o analfabetismo. Mas o mais grave ainda é o fato de, muitas vezes, o analfabetismo se encontrar na própria escola. Eu, lá na Assembleia, juntamente com o deputado Ivo Gomes e várias instituições, o DIMI, o Unicef, fizemos um relatório do Comitê pela Erradicação do Analfabetismo Infantil. Isso agora, há cinco anos atrás. E a nossa conclusão é que 60% das crianças, aos oito anos de idade, não sabem ler nem escrever minimamente. Ou seja, os analfabetos, muitas vezes, estão na própria escola, o que é muito mais grave, porque a nossa escola pública, lamentavelmente, ainda deixa muito a desejar. A aprendizagem ainda é muito insuficiente. Claro que há boas escolas, que devem ser citadas, mas, de uma maneira geral, o ensino básico no Brasil ainda não tem a qualidade que nós gostaríamos. Então, com certeza, tudo isso estará na pauta, em debate, em diálogos, na Conferência Nacional, em busca de soluções, que passam por diversas ações, que, com certeza, nós iremos discutir durante todo o programa. Ok. Professor Zezé Medeiros. Jonas, é também um prazer enorme estar aqui, junto com o deputado Arthur Bruni, a professora Carmen Citta. Essa questão do analfabetismo, na verdade, ela remonta desde antes do Império Brasileiro. Mas Dom Pedro I já chamava a atenção dessa questão. E uma série de políticas, a meu ver, desastrosas, e mais de maquiagem, acabaram não dando resultado, como a política que o deputado Arthur Bruni acabou de citar, o Mobral, principalmente por conta do conceito de analfabetismo que existia no Mobral. Naquela época, ser analfabeto era não saber assinar o nome. Então, a boa parte do Mobral, o que eles faziam? Eles ensinavam a assinar o nome. Eu, que participei do projeto Rondon, eu lembro de uma metodologia que eles passavam para nós, rondonistas, para trabalhar com o pessoal do interior, e, na verdade, era desenhar o nome. Inclusive, a gente pontilhava o nome da pessoa para que a pessoa aprendesse a desenhar o nome. Então, por muito tempo, se tratou o analfabetismo como essa maquiagem. Assinou o nome, você deixa de ser analfabeto. Hoje, o conceito é outro. Hoje, nós voltamos para a ideia do ler, escrever e contar. Então, a partir daí, nós estamos tentando trabalhar metodologias bem mais eficazes e qualitativas em relação ao analfabetismo. Portanto, tem muita coisa o que fazer, porque implantar qualidade dá muito trabalho. Educação é uma coisa que se faz em 10, 15, 20 anos para poder você ver algum resultado. Então, nós precisamos ter paciência. As últimas políticas já têm sido bem melhores, apesar de nós ainda termos um grande entrave no EJA. Eu acredito que nessa conferência vá se discutir um pouco a questão da educação de jovens e adultos. No entanto, nós temos também uma grande luz no fim do túnel. Nós, brasileiros, temos o método do Paulo Freire, que até hoje nunca foi aplicado efetivamente como uma política nacional, que poderia ser usado. Por que não? Enfim, na hora que se muda esse conceito de analfabetismo, já se procura de políticas qualitativas, que eu acredito que essas políticas qualitativas, daqui a alguns anos, a gente consiga, sim, reduzir. Inclusive, porque agora existe uma vontade política para se fazer isso. Ok. Professor Acarnicita Passos. Boa tarde. Agradeço também o convite por estar presente, contribuindo para divulgar um pouco as ações que foram feitas no Estado e o próximo passo, que será a Conferência Nacional, ao lado dos colegas, Arthur Bruno e do professor Zezé, que estiveram presentes durante toda a construção do processo da Conferência Estadual. Com relação ao analfabetismo, para não ser repetitivo em relação às questões bastante pertinentes que os dois já colocaram, Seria interessante compreender a questão do analfabetismo dentro dos imensos desafios sociais do país, e não deslocar ou descolar esse desafio, essa questão, de outras questões sociais muito grandes, muito complexas e difíceis. Quer dizer, a presença do aluno na sala de aula, ela está condicionada por uma série de questões sociais, culturais, econômicas, e que, no momento em que ele está ali tentando, junto com o seu professor, desenvolver um processo de ensino-aprendizagem, esses elementos estão interferindo. Então, por isso que, muitas vezes, as políticas que dizem respeito ao interior da escola, elas, espera-se que a escola as resolva, sendo que, para que essas questões sejam realmente debeladas, são necessárias medidas mais abrangentes. Então, essa é uma questão. Acho que a dificuldade radical do analfabetismo no Brasil está ligada a sua dificuldade em outras questões sociais também. Legenda Adriana Zanotto